Música No solo de Iporá, no estado de Goiás, as mulas são rainhas, fazendo da palavra muladeiro, uma verdadeira vocação. Uma paixão que nasce, cresce e é transmitida na geração de cada família presente nesse encontro, que fomenta a tradição do tropeirismo, atraindo participantes de norte a sul do Brasil. Música Eu sou muladeiro, eu gosto de animais desde menininho, né? Eu nasci, criei na roça, na fazenda, mexendo com mula no Mato Grosso, né? Aí quando deu oportunidade, nós começamos a criar os moares no Paraná, em Cornelio Procópio, né? Nós somos da cidade de Cornelio Procópio, no norte do Paraná, né? E hoje estamos aí competindo com os moares, comprando, né? Vendendo e competindo. Música Eu vou conversar um pouquinho agora com o Dilcinho, filho do seu Edilson, já aqui sucessor. E pra vir pra esse evento, como que é, né? Porque vocês vêm com uma equipe bem grande, né? É, sim. A gente veio com uma equipe composta de 15 integrantes, domadores, tratadores, pessoas exclusivas para a integridade dos moares, né? Tem mais integrantes da comitiva, que são mulheres, minha esposa, minha mãe, meu filho, que somam quase 20 pessoas ao todo. São 1.100 quilômetros, mais ou menos, esse trajeto de Cornelio Procópio, onde vocês ficam situados até aqui. Pra chegar, né, esse percurso como que é, né? Vocês têm que parar aí no meio do caminho? Quando a viagem é de mais de 1.000 quilômetros, nós sempre fazemos uma parada, né? Em algum lugar. No caso, como já tem 6 anos que nós viemos parar e por lá, nós já temos um pouso marcado em Aparecida Taboá. Temos amizade com a pessoa que mora, né? Lá no caseiro do Parque Exposição. Sempre recebe a gente de braços abertos, tanto da ida e tanto na volta. Não adianta a gente fazer uma viagem corrida, de 1.000 quilômetros, trocar direto, querendo chegar antes, porque o foco nosso acaba sendo perdido. Um animal pode ter uma lesão dentro do caminhão por estresse, porque o animal, quando ele está em cima de um caminhão, ele não faz as suas necessidades, ele não orina, ele não defeca. E em função, né, de toda essa correria, essa vida corrida aí com os animais pra lá e pra cá, vocês tiveram que investir nesse trailer, uma estrutura aqui realmente bem moderna, né, pra todo mundo. O que você mostrasse pra gente aqui todo esse espaço? A gente vê aqui que já estão até preparando um almocinho, né? Aqui vocês têm essa estrutura que já vem acoplada, né? Isso, ele vem com fogão, né, um top, que é... E o caminhão, além de ser ligado na energia 220, a gente conta também com gerador de emergência, se a gente parar em algum lugar que não tem como conectar na energia, a gente só bate a chave, ele é elétrico, né, e funciona o caminhão inteiro. Aqui é o alojamento nosso, né, e a gente demorou pra pensar em uma estrutura de comodidade pra gente, porque a gente vem, ao longo desses seis anos, aprimorando e tentando fazer sempre o melhor pro animal, porque o nosso resultado, a nossa vida, as nossas vendas, os nossos negócios, depende do bem-estar deles. Então a gente foi indo, foi indo na hora que a gente olhou, a gente foi calma. A gente tem que deitar um pouquinho melhor, tem que ter um lugarzinho pra tomar um banho mais gostoso, então a gente teve a intenção de fazer esse trailer, né? Subindo aqui a gente já vê que tem duas camas, aqui vocês têm armários, aqui um frigobar, micro-ondas, né? E tem até um banheiro aqui. Tem um pouquinho apertado, mas como a gente viaja geralmente sempre em duas pessoas, né? É mais que o suficiente. A busca pela otimização do espaço e conforto é o que resume o projeto do trailer. Pensando nas pessoas no momento de acampar e nos animais no trajeto das viagens. Aqui a gente hospeda os tratadores, né? As pessoas que lavam os animais com a gente, que ajudam a gente na mexida com os animais na viagem. A gente conta com duas camas acopladas, móveis, né? Ela fica escondida no caminhão. Aqui vão as apartições dos animais, os animais viajam todos separadamente. Tem uma cama na parte de cima e mais uma cama na parte de baixo. Aqui vão as madeiras que deixam os animais, cada um com o seu espaço. Assim, nenhum animal pode pisar um no outro, machucar. Ou seja, esse espaço aqui serve para dormir, mas ele também serve para os animais. Isso. Durante a viagem, vem seis animais aqui. São seis animais de competição. Então, cada estrutura dessa, gente, é um animal que vem aqui individualmente, tem seu espaço, que é o que o Dilson falou aqui. A gente tem que manter a integridade física dos animais. O caminho para chegar até esses indivíduos de exceção está em centros de pesquisas, como a Universidade Filadélfia Londrina, a Unifil, que atua com o melhoramento genético. O muar desperta a paixão mundo afora. E o asinino também, o jumento também. E o nosso trabalho é esse olhar científico. O nosso gerente, diretor de reprodução, ele tem mestrado em seme de jumento. É uma coisa muito rara, correto? E a gente vai selecionando os melhores jumentos, com as melhores éguas, para fazermos os melhores moares. Há nove anos, a Comitiva Boca Quente faz desse encontro uma aventura. Essa turma, formada por 14 pessoas e 32 animais, saiu de Séries, em Goiás, a um pouco mais de 300 quilômetros de Iporá. Cavalgada longa, mas bem animada. E a Comitiva Boca Quente enfrentou aí uns 13, 14 dias de marcha para chegar aqui em Iporá. Túlio, vocês já têm aí uma longa história, né? De muita paixão com os moares. Então, assim, para vocês, fazer esse trajeto é algo que é marcado todos os anos. Isso, a Comitiva tem nove anos de... Já tem ela, mas viajando para Iporá é quatro anos, montado. É o quarto ano, mas sim, é a paixão. É o que a gente gosta, a gente busca fazer o máximo para resgatar a tradição mesmo do que é o muladeiro. O pessoal estava me mostrando aqui essa estrutura de três panelas aqui com a lenha, que é o que vocês usavam para comer na estrada, né? Isso, a estrutura de viagem, a trempe, os cargueiros, né? Agora que é a churrasqueira, o gaúho, aquele de lá só vem para cá, para a festa. Só para dar uma incrementada na tenda. Agora isso aqui vai tudo dentro das carroças e das cargueiras, das broacas. Quais são aí as maiores dificuldades? Ah, nesse tempo tem a dificuldade que a chuva, né? Que você sai, você sai do poço para fazer um almoço, se cai uma chuva, não tem lenha. Tem um trajeto de Moçambos ali, que a gente não conseguiu um poço, a gente teve que posar no meio de um rio, num corgo lá, e a chuva veio à noite, morreu quase todo mundo, de dormir, gente sentado, bruleado na capa, sabe? É igual, teve muito calor também um dia lá, o cachorro nosso, o mascotinho nosso ficou para trás, quase não é perto. É burro que sai do pasto, burro que toma cabo do boiadeiro, sombra no mundo, derruba, sabe? É muito tempo, muito esconder tempo. Mas isso é tudo coisa da estrada, sabe? A carroça nossa quebrou, um cargueiro nosso também quebrou uma cangaia, teve remendar lá no meio da estrada, até me derrubou a mula, quase que eu não dou conta de chegar. Mas isso aí é tudo coisa que acontece na estrada mesmo. E pelo que eu vejo é recompensador, né? É, para a gente chegar aqui, você fala assim, é, passa a estuda e chegar, né? E sem dúvida depende da turma. Então você pode ver que a turma nossa tem muito menino novo, né? Mas assim, tem uma turma animada, que gosta mesmo, sabe? Não tem essa preguiça de, ah, vamos dormir aqui, dorme. Vamos, sabe? Qualquer hora que você quiser, está todo mundo disposto. Isso aí também vale demais. Se imagina longe das mulas? Meu maior medo é isso, quando eu penso isso, sabe? Que um dia eu não vou poder fazer essa viagem. E assim, eu tento nem pensar, sabe? Eu faço de tudo para não pensar isso, porque é uma paixão. Desde menino eu mexo com isso. E assim, eu espero conseguir ganhar o meu pão de cada dia mexendo com isso. O evento não pode parar. Faça chuva ou faça sol. Afinal, a programação é extensa, reunindo provas de marcha e também as de esportes cronometrados. Outra grande disputa é a prova de morfologia, que é dividida em quatro categorias, que variam de acordo com a idade do animal. Essa prova de morfologia aqui, nós julgamos a expressão racial num todo. Nós julgamos a cabeça, pescoço, tronco e membros dos animais. Sempre julgando com aptidão animais para a prova de marcha, para animais para a cela, animais para trabalho. Haja visto que os animais são animais estéreos, que não criam. Então, a gente faz esse julgamento sempre visando para animais de cela, para a prova de marcha, para trabalho, para lida, para serviço. O seu Miguel conseguiu o feito de fazer a grande campeã herança do ala e a reservada grande campeã infâmia do ala. Como que é a sensação de conquistar esses prêmios? É um prazer muito grande para a gente, é uma tensão muito grande também ficar lá aguardando o resultado, né? Mas é a comprovação que a gente está indo no caminho certo, fazendo um bom trabalho, criando direitinho, né? Nós ganhamos o ano passado aqui em Porá também, na primeira categoria foi campeã e agora na primeira categoria nós fizemos campeã em reservada. Na segunda categoria, que é acima de um ano, nós ganhamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Então, é muito bom para o nosso Aras, né? A gente produz para vender, então comprova a qualidade dos animais. O evento, realizado pela Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano, comprova sua imponência como o maior encontro do Brasil pela ampla estrutura e quantidade de visitantes. Não é à toa que até o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, faz questão de participar do máximo de atividades. Eu costumo, às vezes, contar uma história que eu sou o neto mais velho, é de meu avô, e meu avô foi senador da República. Então, ele tinha, tá certo, que fazer toda uma comitiva para chegar até Araguari, e em Araguari ele pegava o trem para chegar ao Rio de Janeiro, como senador. Então, ele, essa comitiva era, lógico, os animais que ele montava até chegar a Ipamerim, eram mulas que vinham levando até chegar lá para poder resistir todo esse trajeto da cidade de Goiás, antiga capital do estado, até Minas Gerais. Então, isso também foi repassando aos filhos, tá certo, e também aos netos, e eu preservei isso, e eu sou apaixonado, realmente, eu participo de várias carvalgadas. E agora, como governador do estado, é uma oportunidade de poder auxiliar cada vez mais para que Iporá se transforme no maior centro, mesmo, com a estrutura para poder receber as pessoas, que hoje já é o maior encontro de muladeiros do Brasil, mas que amanhã esteja cada dia mais confortável, mais acessível, para que os muladeiros venham poder aqui desfrutar também da companhia, um ambiente extremamente familiar, e tudo isso também sendo apoiado pelo governo. Não é à toa que Iporá é a capital nacional dos muladeiros, a cidade realmente para, e a cereja do bolo da programação é essa cavalgada, um desfile de animais que reúne aí mais de 100 comitivas de todo o Brasil. A caravana que veio de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, se encantou com a cavalgada, e com esse clima de tanta receptividade. Sair do Rio de Janeiro, andar aí 1.650 quilômetros, mais ou menos, para estar aqui, né, compensa? Compensa, a paixão pelas mulas compensa. Nós viemos três amigos na primeira vez, depois viemos quatro na segunda, na terceira só veio eu e ela, nós só viemos os dois, e agora nós trouxemos uma comitivazinha pequena, e estamos planejando fazer uma comitiva arrumada o ano que vem. O ambiente é muito familiar, né, realmente acolhedor. É, tudo familiar, todos amigos, até pai, mãe, junto, a maioria são amigos, que no ano que vem já vão trazer as esposas e os filhos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto